Mãe, essa né minha rapaziadinha, brotei aqui aquela boa noite pra geral mano, como vocês estão ligados né mano, tamo sempre fazendo a diferença aí, sempre mudando o visual E hoje eu dei a mudada aí mano, meu cabelo fiz um bagulho diferenciado, espero que vocês gostem, tá ligado minha rapaziadinha Pega a visão e vê o que vocês acharam do meu corte novo aí ó Bom, nessa, ela tá com o novo corte aí, corte boné, pra quem não tá ligado já lancei o nome nele, é o corte boné, tá ligado minha rapaziadinha Vamo nessa né, brotei O corte boné aí, tem muitas pessoas perguntando se esse boné aqui tá disponível na loja, valeu meu rapaziadinha Por enquanto não tá disponível na loja não, mas em breve vai tá mano, valeu, é o corte boné Vamo nessa, nem assim o pai fica f... Tô aqui pra dar um aviso pra rapaziada aí ó, valeu, vamos tá vendendo essa cama aqui Sério, não, vamos sério, isso é brincadeira Entrando no novo aí, valeu rapaziada, 2021 tá chegando E tô anunciando essa cama aqui que eu vou vender essa cama, valeu Vou vender a sua cama, porque eu quero te dar esse presente Não, aí tipo assim rapaziada, quem tiver interessado é só chamar, mas só vou vender se for pra mulher Porque mulher é mais caprichosa, cuida melhor do... das coisas, então a mulher que quiser fazer um negócio na cama é só chamar É só chamar aqui, que a gente desenrola na hora A gente vai desenrolar na hora E minha testa Assassina Desculpa, não vai doer mais não, deixa eu, para de filmar pra fazer Tropa da trança, trança não, da franja, cara Bom dia, essa Obrigada.